Olá, muito boa noite, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos para mais uma oração especial da noite. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites, que tem unido a sua fé com a minha. É buscando a Deus, é orando que as coisas mudam na nossa vida. Mas antes da oração, eu tenho uma palavra, palavra dessa noite, para você guardar aí no seu coração. Jó capítulo 5, versículo 6, que diz Veja que da onde vem a aflição, da onde que vem o sofrimento, não nasce na terra. E também não é Deus que dá, de Deus vem a solução. Então nessa noite, nós vamos buscar a solução, a bênção para você. E eu tenho a certeza absoluta que o Senhor Jesus irá ajudar você. Mas é importante, você que tem orado comigo todas as noites, é importante perseverar. Vamos agora orar, fica comigo aqui, por favor, até o final, até a oração terminar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, É no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nós agora entramos na Tua santa, na Tua maravilhosa presença, para a nossa oração da noite especial. Mais uma noite, estamos aqui te buscando, eu e essa pessoa, meu Pai. Estamos aqui juntos, orando, buscando do Senhor a resposta, buscando do Senhor a bênção, buscando do Senhor, o milagre para a nossa vida, meu Pai. E eu peço que nessa noite, o Senhor venha enviar o Teu poder, aonde quer que essa pessoa se encontre. Se ela está agora na casa dela, envia o Teu poder e afasta todo o mal, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a perturbação. Se ela estiver no hospital internada, cura ela, meu Pai. Ou se ela estiver no hospital, porque tem alguém internado lá, faz o milagre acontecer. Se ela estiver no trabalho nesse momento, no intervalo, abençoa ela, meu Deus. Enfim, aonde essa pessoa estiver ouvindo essa oração, nessa noite, que o Teu poder se manifeste. Que o Senhor quebre todas as correntes do mal que tem amarrado a vida dela. Que o Senhor tire essa angústia. Que o Senhor cure essa pessoa dessa depressão. Que o Senhor afaste os maus pensamentos. E que o Senhor encha agora, essa noite, essa pessoa com a Tua força, com o Teu poder. Que assim como o Senhor revestiu a Gideão numa noite, e ele saiu com 300 homens, e venceu um exército de milhares. Então, reveste também essa pessoa nessa noite, meu Pai. Reveste essa pessoa que está sozinha. Que está enfrentando lutas, problemas. Que está sendo acusada de algo que não fez. Que está sendo caluniada, desprezada, humilhada, taxada de tudo quanto é nome. Ajuda ela nessa noite. E faz a luz brilhar na vida dela. Aqui estão os pedidos de oração, meu Pai. Que o Teu povo deixa nos comentários aqui do canal. Então, visita cada um. Que deixa o seu pedido e abençoa. Para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, aqui está diante de mim também o livro dos sustentadores da obra de Deus. Então, visita cada sustentador nessa noite. O sustentador que tem compartilhado as orações aqui do canal com os que mais sofrem. Com os que estão angustiados. Então, cuida dos sustentadores que estão fazendo a obra de Deus. Nós entregamos essa noite nas Tuas mãos. E entregamos todos os problemas, todas as nossas preocupações. E estamos certos que amanhã será um novo dia. Um dia abençoado em todos os sentidos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo agora. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Eu tenho a certeza que Deus já está abençoando você nessa noite. Se você é uma pessoa que sente o chamado, sente o desejo de ajudar o próximo. Você pode se tornar um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Nós temos esse grupo que ele é muito grande, né? São milhares espalhados por todos os cantos de sustentadores da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal. Com os seus grupos do WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Compartilha lá no Facebook. Compartilha com quem está sofrendo. Para você ser um sustentador, uma sustentadora. A primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal o seu nome. E aí, a frase, eu quero ser um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Aí, eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo aqui, dos sustentadores. E a segunda coisa que você faz é a partir de hoje. Quando você ouvir uma oração aqui do canal, e isso a gente está aqui todos os dias. Você imediatamente, depois de ouvir, você já compartilha com todo mundo. Os grupos que você participa, grupos aí do WhatsApp, todos os grupos. Compartilha no status do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, no Instagram. Você que tem lá o Telegram, ou você que tem qualquer outra mídia social, você compartilha. Assim, muitas pessoas serão abençoadas através das orações. E a partir do momento que você é um sustentador, Jesus vai cuidar de você. Pois ele disse, a árvore que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto ainda. Então, se você sente no coração, faça isso agora mesmo já, escrevendo o seu nome aqui. E começando já a compartilhar essa oração. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar o seu like. Amanhã, eu vou estar de volta no mesmo horário com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Deus abençoe você. Fica com Deus. Fica com Deus. Amém.